Tem muita coisa que eu não entendo, né? Bota a foto da mulher aqui do meu lado, por favor. Dá um exemplo pra vocês disso que eu tô falando. Vendo essa policial aqui, nós ainda não temos autorização jurídica pra mostrar o rosto dela. Não é esse o momento. Mas ela, isso a gente pode dizer, foi denunciada pelo Ministério Público por vender informações sigilosas da Segurança Pública do Estado do Paraná, da Polícia Civil do Estado do Paraná. Ela é policial, ela é escrivã da Polícia Civil e estaria faturando uma alta quantia de dinheiro vendendo essas informações. A gente tem a reportagem completa, é exclusiva, em primeira mão, essa denúncia aqui no Tribuna da Massa, na tela. A denúncia do Ministério Público traz detalhes do esquema que desviava dados sigilosos do site administrativo da Polícia Civil. A denúncia aponta o envolvimento de três pessoas, dois empresários e uma escrivã, que atuava na Delegacia de Delitos de Trânsito de Curitiba. Segundo o Ministério Público, era ela quem fornecia login, senha e código de acesso ao sistema da Segurança Pública. Segundo a denúncia do Ministério Público, o esquema funcionou de outubro de 2021 até junho de 2022. A escrivã chegou a lucrar mais de 20 mil reais por facilitar o acesso no site da Polícia Civil. Além de responder por crimes contra a administração pública, a escrivã também responde o processo administrativo e corre o risco até de perder o cargo. Em nota, a servidora não quis falar sobre o caso e disse que o processo corre em segredo de justiça. Mas o processo é público e não está em sigilo. Qualquer pessoa com o número do documento pode ter acesso pelo PROJUDE, sistema do Poder Judiciário. O trio deve responder por associação criminosa, violação de sigilo e falsidade ideológica. Uma vez eu ouvi que a mãe do pecado capital é a vaidade. Então a pessoa não está satisfeita somente com o salário que é bom, não é? Aí quer ganhar, quer ter ganhos extras. Uma moça bonita, que poderia fazer honestamente, ganhar honestamente. Claro, ainda é cedo. A denúncia chegou agora para o Ministério Público. Aliás, foi oferecida pelo Ministério Público. Ela está sendo acusada, são acusações gravíssimas e nós tivemos acesso aos documentos todos. Eu gostaria do documento do PIX. Quantos PIX ela recebeu nesse período, que são os PIX que foram suspeitos. 2021, 2022, 2022. Assim, R$ 1.775,00, R$ 3.000,00, R$ 3.000,00, R$ 3.000,00, R$ 3.000,00, R$ 1.200,00. Cerca de R$ 20.000,00, que ela recebeu destes dois empresários para vender essas informações que são sigilosas, são dados da Segurança Pública do Estado do Paraná. Nós recebemos uma nota da Polícia Civil, que informou que já concluiu o inquérito e que encaminhou ao Ministério Público. Ou seja, a Polícia Civil fez o que cabia a ela quando descobriu essa denúncia. O MP já ofereceu denúncia. Além da investigação criminal, a servidora também vai responder administrativamente. Ela pode ter a pena de demissão. A Polícia Civil reafirma a missão de garantir a integridade institucional pautada no segmento das leis, reprimindo quaisquer desvios de conduta de policiais civis. É o que diz a nota da Polícia Civil. Já a nota do Ministério Público, nós entramos em contato com o MP, eles disseram que aguardam o Judiciário receber essa denúncia para daí sim se posicionar com relação a tudo isso. De acordo com o documento, essa mulher acessou indevidamente os dados sigilosos que ela vendeu 15 mil vezes, mais de 15 mil vezes. Isso também está em destaque aqui nesse documento que nós tivemos acesso em primeira mão com exclusividade para vocês. Vamos acompanhar de perto com certeza.